Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouco sobre o final da temporada 2017 e tudo o que você precisa saber. É isso mesmo, galera! No dia 7 de novembro acaba a temporada 2017 do nosso querido League of Legends e você vai receber as suas recompensas. Muitos ainda têm muitas dúvidas, então eu tô aqui pra te ajudar com essas dúvidas, beleza? Mas antes de eu tirar essas dúvidas de vocês, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o meu novo notebook, o Legion Y720 da Lenovo. E muitas das dúvidas de vocês foram em torno do aquecimento do notebook. Será que ele esquenta, que ele não esquenta, como é que funciona, por ser um notebook, por não ser... Então eu vou tirar também essas dúvidas de vocês agora, antes da gente ir direto pro assunto do vídeo, beleza? É claro, pessoal, que tudo que é notebook, tudo que é eletrônico, produz um pouco de calor. Mas como eu disse pra vocês até no outro vídeo, eu já cheguei a jogar por horas nesse notebook e ele continua tranquilo, ele continua frio, continua de boa. Lembrando que a temperatura que você vai sentir às vezes na sua mão, fora, aquela que sai pra fora do notebook, não é a mesma dos componentes dentro do notebook. Pra isso, vamos pro jogo rapidinho, eu vou te mostrar, eu tenho uma marcação bem legal e eu vou mostrar pra vocês como é que fica a temperatura dentro. Jogando LOLzinho! Vamos lá, galera, já estou aqui dentro do jogo, então. Tô no modo treino, tô com a LeBlanc e vamos lá. Como vocês podem ver ali no canto esquerdo superior, temos a temperatura tanto da GPU quanto da CPU. Então vocês podem ver que a temperatura, principalmente da GPU, vai ficar ali em torno de 50, 51, 52. Vocês têm que lembrar também que nesse notebook, no momento, eu não estou só jogando League of Legends, eu estou gravando um vídeo pra vocês usando uma configuração meio que de streaming. Então, isso tende também a precisar um pouco mais ali de todo o notebook, o que tende a aquecer um pouquinho a mais. Mesmo assim, vocês podem ver que a temperatura, ela está muito, muito boa. O jogo continua muito liso, toda a qualidade que vocês podem ver do computador continua. E se você quiser ficar por horas jogando, isso não vai mudar. Você consegue, sem problemas algum. O notebook é feito pra isso, pra você ficar por horas jogando sem que a temperatura dele aumente tanto. Então, pessoal, mais uma dúvida respondida aí sobre o notebook pra vocês. Vocês têm me perguntado bastante sobre esse Legion Y720 da Lenovo. E eu estou tentando responder, tanto lá no Twitter, no Facebook, quanto aqui no YouTube, sobre todas as dúvidas. E sobre o aquecimento, que é uma dúvida recorrente de muitas pessoas que usam notebook, está respondida. Você pode ficar jogando tranquilo com ele, que ele não vai aquecer, não vai sobreaquecer, você não vai acabar perdendo seu jogo por causa disso, beleza? E agora, vamos falar um pouco sobre o assunto do vídeo. Vamos falar um pouco sobre o final da temporada. Como eu disse lá no começo do vídeo, acaba dia 7 de novembro. Então, esse vídeo está sendo gravado dia 1. Você tem aí uma semaninha, seis dias, pra terminar e tentar pegar o elo que você deseja. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder seu elo? Você vai perder seu MMR? Você vai ganhar as recompensas? Não vai ganhar as recompensas agora? Como vai ficar a sua vida após o dia 7 de novembro? Vamos primeiro, então, começar falando das recompensas. Dia 7 vai acabar a temporada e você vai receber as suas recompensas conforme o elo que você está no dia 7. Então, vamos supor, dia 7 eu terminei ouro. Então, o que eu vou ganhar? Vou ganhar uma insígnia no perfil de ouro, vou ganhar um ícone de invocador do ouro, vou ganhar aquela moldura na tela de carregamento de ouro, vou ganhar uma skin de sentinela vitoriosa, isso se eu tiver em duas filas, no mínimo prata pra cima, já vou explicar também, e vou ganhar a skin do Graves vitorioso. Então, vamos supor que você está ouro na fila ranqueada solo, só peguei essa ouro, então você ganha a skin do Graves vitorioso, que é uma skin que só vai ganhar quem conseguir ficar ouro pra cima. Então, a partir do dia 7, a primeira coisa que vai acontecer é você vai receber as suas recompensas. Lembrando que essas recompensas não chegam exatamente no dia 7, pode ser que cheguem dia 10, dia 15, elas demoram um pouco às vezes pra vir. Então, não se assuste se no dia 7 você falar, Não, você vai receber, relaxa, a skin vai chegar no tempo certo pra você. O Graves vitorioso ainda vem com bônus, ele vem com skin cromas aí, dependendo de como você pegar o elo nas outras filas. O Graves vitorioso, recebido ao finalizar a temporada no tier ouro ou acima, vem com cromas adicionais, dependendo de qual fila você subiu de nível. Então, dependendo da fila, você vai recebendo ainda mais cromas pra você ter uma skin diferente ou mais skins ainda dentro dessa skin do Graves vitorioso, beleza? Você também vai receber uma skin de sentinela de honra. Então, se você tiver honra 3, 4 ou 5, você vai receber uma skin de uma sentinela referente à honra que você está no final dessa temporada. Então, por favor, seja good guy, seja um cara bonzinho e receba sua skin de sentinela pra você ter uma sentinela de pessoa de honra, joga uma sentinela de honra, vai todo mundo saber que você é um cara honrado. Se você chegar à Liga Prata, no mínimo, em duas filas ranqueadas, vamos supor, cheguei na fila Solo, Solo Barra Du, cheguei na fila Flex, sou prata nas duas, você vai receber uma skin de sentinela vitoriosa promocional aí de 2017, beleza? Então, se esforce pra chegar no mínimo prata em duas filas ranqueadas, você também vai receber esse bônus, esse skin de sentinela vitoriosa do ano 2017, que é muito bonita, muito legal, beleza? Claro, as molduras também mudaram, aquelas molduras que ficam na tela de carregamento, tanto de bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre e desafiante, beleza? Então, vai ter um novo conjunto aí de ícones, de invocador e de moldura pra você poder utilizar na hora do carregamento e mostrar pra todo mundo o elo que você terminou a temporada. Agora, a principal dúvida no final de temporada da galera é o que vai acontecer com o meu elo, o que vai acontecer nas minhas rankeds? Eu vou perder meu elo? Ele vai resitar? Ele não vai? E essa parte é muito difícil de explicar porque tem muitas pessoas que não entendem, então vamos lá. Dia 7 vai acabar a temporada, já falei nesse vídeo isso umas 800 vezes. Vai acabar a temporada e você vai receber as recompensas, todas as que eu falei, skin do Graves, skin de sentinela, moldura, ícone de invocador, todas as recompensas você recebe referente ao elo que você está no dia 7. Então, vamos supor que dia 7, quando eu termino a temporada, eu acabo ouro. A partir do dia 7, começa a pré-temporada de 2018. Dia 7 vai entrar todas aquelas mudanças, runas novas, as runas antigas e talentos antigos vão deixar de existir. Aí vai entrar todo o sistema de runa e talento novo. A partir do dia 7 vai entrar todo o sistema de IP, para de existir e tudo vira essência azul. A partir do dia 7, o LoL vai passar do nível 30, vai para o nível 31, 32, não vai ter mais nível. O LoL, nível máximo, se você vai poder ser nível 400 milhões, o LoL não vai ter mais nível máximo. A partir do dia 7, vem todas essas mudanças, certo? Que você já está acostumado, que você já deve saber. Se você não sabe, tem vídeo aqui no canal explicando essas mudanças. Aí, você vai começar a jogar a pré-temporada, fazendo o seu elo e tudo mais. Você vai continuar com o seu elo. Então, vamos supor, terminei dia 7, ouro 1, continua lá. Dia 8, ouro 1, dia 9, ouro 1. Dia 10, peguei platinha 5. E assim vai, assim vai. Não temos uma data ainda para o dia do reset de elo. Mas vamos supor que seja dia 20 de dezembro. 20 de dezembro vai resetar o elo. E aí, vamos supor que você está diamante. Terminou ouro 1, dia 7. E aí, estava diamante, no dia 20 de dezembro. Nossa, subiu bastante, subiu de elo. Eu vou ganhar as recompensas do dia 20 de dezembro de diamante? Não. Você não vai ganhar. Entre aspas, não muda nada você ter subido de elo. As suas recompensas ainda vão ser as mesmas que você já teve no dia 7. Então, não se preocupe com isso. Porém, o que você consegue melhorar para quando resetar é o seu MMR. É aquele elo escondido que faz você melhorar nas filas ranqueadas e que faz você ir melhor na MD10. Como assim? Vamos lá. Se dia 20 eu termino ouro 1, eu vou fazer a minha MD10. Mas, provavelmente, quando eu voltar da minha MD10, eu devo voltar num elo parecido. Porém, se dia 20, na hora que resetar, eu tiver subido de elo e tiver diamante, eu vou ter uma MMR muito mais alta, porque eu vou estar jogando com as pessoas de nível diamante. Então, na hora que resetar, você vai ter uma chance de fazer a sua MD10. E vamos supor, cair platina 3, platina 2. Eu estou terminando todas as seasons em diamante 4, diamante 3, diamante 5. E sempre que eu faço a MD10, eu fico 7, 3, 6, 4. Aí eu caio platina 3, platina 2, às vezes platina 1, às vezes platina 4. Então, eu tenho esse benefício de ter terminado, de ter resetado em um elo alto. E aí a minha MD10 fica um pouco mais tranquila, caso eu vença mais jogos, para cair num elo ainda maior. Entendeu? Então, a única diferença do dia 7, que é o dia que termina a temporada, para o dia que vai resetar, é que você melhora o seu MMR. Mas não vai receber a recompensa. Você não vai receber as recompensas no dia 20, ou no dia que for resetar, do elo que vocês tiveram. As recompensas vêm do elo que você está no dia 7. Fechou? Bom, pessoal, acho que essas são as maiores dúvidas aí, que todo mundo tem no dia de final de temporada, reset de elo e etc. Então, aproveite, suba o seu elo até o dia 7 de novembro, termine, pegue o elo que você quiser, para ficar com a sua temporada, com os seus benefícios, com a sua skin, pegue o ouro, pegue o prata, pegue o elo que você quiser, para também mostrar para os seus amigos e zoar eles, que são um elo mais baixo que você. E, a partir do dia 7, começa a pré-temporada 2018, com todas essas mudanças. Até o reset de elo, que quando reseta, é o início da temporada 2018. Beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida ou não entenderam, deixem aí nos comentários do YouTube, que eu vou respondê-los, beleza? Compartilhem esse vídeo com os amigos, mostrem para eles aí como vai funcionar o elo deles no final da temporada. E, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Muito, muito, muito obrigado e a gente vê no próximo. Valeu! Fui! Fui!